Que carcereiro mais feio do Junho que prendeu eu e o Atos nessa cela aqui, Atos! Ah não, eu vou escapar desse lugar e vou te levar junto, vem comigo! Pra onde que a gente começa a ir? Porque olha, eu não quero ficar aqui não! Olha o olho dele, como é que é? Azul e verde! Não, esse cara me dá medo e olha os dentes dele tudo quebrado! Ele não escova! Eu não vou dar escova pra ele, deixa assim! Vamos tentar fugir por um buraco na parede aqui! Vamos, tá falando pra eu apertar o botão! Isso, aperta esse botão e aí olha, vai cair um buraco aqui! Opa! Furou, furou, furou! Igual aquela série lá, como é que é aquela série? Qual série? O que você tá falando? Calma aí! É igual a série Prison Banking, que fazem um buraco assim na parede, atrás do vaso sanitário! E aí escapam? Ah, eu tô começando a entender! Toda vez que a gente pisa num desses, aparece alguma coisa pra gente escapar! Não! Isso daqui é um teamwork! Você tem que pisar pra mim! Sério? Sim, senão eu não consigo passar! A gente tem que trabalhar em equipe! Não! Eu caí! Olha só a minha equipe! Toma! Não quer trabalhar em equipe comigo? Mas como é que funciona? Pra que serve esse amarelo? Você tem que trabalhar em equipe comigo, senão não dá certo! Você vai pisar no amarelo, eu vou pisar no verde! Pisa junto comigo! Tá, eu vou pisar no amarelo! Agora a gente tem três segundos! Ai, 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 ai! A gente tem três segundos pra passar do outro lado juntos, vai! Tá, eu vou pisar no amarelo! Vai, 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 vai! Vai, vem, 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 vem! Uh, boa! Agora de novo, vai! Tá, aqui! Pula, 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 pula! Pula, boa! Mais uma vez! Pegou o jeito, vai! Três, dois, um... Vai! Vai! Ai, esse daqui não vai dar! Ah não, esse daqui é diferente! Esse daqui você vai ter que... Um vai ter que pisar... Tá, eu piso aqui... Não, na verdade você vai ter que pisar no verde! Calma, é... Fica aí, fica aí, fica aí! Ah, beleza! Aí eu vou, agora você vem! Ah, e tu deixa a porta ligada pra mim! Sim, a menina aqui tá me ajudando! Boa! Ela tá sendo legal! Boa, perfeito! E assim a gente vai escapar da prisão! A menos que aquele policial apareça! Vamos! A menina tá ajudando lá, senão eu ia trollar! Ah, a menina tá segurando! Pai de segurar, moço! Sai, deixa eu segurar pra ele! Sai! Tu ia me trollar? Trollar? Imagina, eu nunca! Não, nunca! Não trollou ninguém! Vamos, ela vai ficar segurando essa coisa! Que ela não vai deixar eu trollar você! Não deixa ela me trollar! Agora é minha vez de trollar! Vai! Vai, vai! Vai tu primeiro! Tá, a gente vai ter que ir! Vai, 3, 2, 1... Vai, já fui, já fui, já fui! Tchau, tchau, tchau! Não, eu caí no veneno! Vai recarregar! Agora, 5 segundos! Vai! 5 segundos, vai! Vai, 3, 2, 1... Quase! Uou! Passamos! Passamos! Boa! Aí, deu certo! Esse daqui, agora eu piso no amarelo pra tu, vem! Ai, eu venho! Boa! Sim! E agora, tem uma parede amarelo e uma parede verde? Sim, agora, tipo, um vai ficar amarelo e o outro vai ficar verde! Você tem que fazer os amarelos... É, eu vou fazer os amarelos e você vai fazer os verdes! Ah, se eu pisasse no amarelo eu morria! É, agora você vai ter que pisar no verde pra eu pisar em cima de você! Tá, eu posso pisar nesse! Aham! Fica aí, não se mexe! Tá, agora pisa em cima de mim! Não se mexe! Aí, agora tu pisa em cima de mim! Ó, não se mexe também! Eu vou confiar! Tá bom! Eu vou confiar! Tá bom! Eu vou... Oh, se mexeu! Eu vou ir! Olha ela se mexendo! Eu vou ir! Eu vou ir! Eu vou ir! Não! Te perguntei pra ele, né? Eu tô voltando aí, agora tu vai ver! Vou ver o quê? Não, vai ver... Ué, tu não tá mais aqui? Agora eu tô chegando aqui, vem! Tu morreu também? Sim! Vem então, pula! Pula, pula! Ai! Pula! Agora é minha vez se trolar! Minha vez! Uuuu! Como é que tu fez isso? Como é que tu fez isso? Eu sou ninja! Ah não, tu pisou na cabeça do outro! Eu sou ninja! Vem agora, vem agora! Quero ver tu acertar! Ai, que manja! Quero ver tu acertar! Ai, que manja! Ah, manja! Manja, tá vendo? Tá vendo? Eu também morri! Aí, agora eu sou amarelo! Ih, tu é verde! Não! Agora a gente tá jogando sério! A gente tá jogando sério! Agora tá jogando sério, sim! Olha só que habilidade! Agora a menina tá segurando, mas ela não precisa segurar! Vai, eu vou segurar pra você! Pode ir! Não, mas eu seguro pra ti! Vai, vai tu primeiro! Você tem que segurar o verde! Aê! Aê! Agora eu vou segurar o amarelo! Tá bom! Boa! Agora você tem que segurar o verde pra mim de novo! O verde? Tá, tô segurando! Segura! Seguro! Tu caiu! Agora o amarelo! Tem uma outra... É que não era eu segurando o amarelo! Vai, eu vou segurar pra você! Vai! Não, 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 não! Vai eu, vai eu! Agora o amarelo! Espera, espera, espera! Pode apertar o amarelo e daí desaperta! Aperta um pouquinho! Apertei e desapertei! Agora desapertei! Isso! Deu certo! Deu certo! Toma! Aperta o amarelo pra mim agora! Amarelo? Me trollou alguém? A menina que me trollou! Toma! Brincadeira, foi o menino, coitado! É amarelo ou o verde? É verde! Verde! Aí, agora amarelo! Amarelo! Boa! Agora verde! Não consigo trollar o amarelo! Não! Não precisa me trollar! Eu já me trollo sozinho! Uma vez agora de primeiro! Tá bom! Eu vou pular nesse! Ai! Tô morrendo! Eu te ajudo! Pode ir! Posso ir mesmo? Pode! Tem certeza? Absolute! Não, eu não tô confiando! Eu não tô confiando! Pode ir! Posso mesmo? Pode! Aê! E agora? Pode ir! Vocês acham que ela vai me trollar até eu chegar lá? Eu tenho quase certeza! Comenta aí se vocês acham que ela vai me trollar! Olha a risadinha dela! Olha a risadinha! É a risada de alguém que quer me trollar! Vai, mais um! Pode ir! É com o amor! Eu sabia! Eu sabia! Agora eu vou parar, eu juro! Chegou! Chegou! Agora? Agora vamos junto! Que lugar é esse? Eu não sei! Ah, a gente tava preso aqui nele! Encontre os botões para abrir a porta! Código dentro! Tá, eu acho que eu já sei! Aperta ela no amarelo que eu encontrei um verde! Eu vou apertar o verde e tu aperta o amarelo! Tá bom! Apertei! Abriu uma porta ali do lado! Tem nove segundos! Eu vou tentar entrar! Eu vou ficar preso! Eu vou ficar preso nela! Não! Não tem nada! Não tem nada aqui! Eu preciso sair! Eu preciso sair! Ai, tem um número! 8178! 8178! Nossa, eu tô preso! Eu tô preso pra sempre aqui! Não, não! Você não vai ficar preso! E agora? Como é que eu te solto? Me tira daqui! Eu vou ficar pra sempre aqui! Como é que eu te solto? Tu vai precisar ajuda daquela menina! É o único jeito de abrir a porta! Abriu! 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 Nossa! A menina ajudou a gente! 8178! 8178! A gente te ama! Mas agora deixa ela presa aí! Vamos embora e vamos deixar ela aí! Não, coitada! Ela tá presa ali! Tá, vamos abrir pra ela! Eu vou tirar ela! Calma! Vamos abrir! Tô pisando! Pronto! Boa! Vamos ver se ela sai! Aí! Saiu! Saiu! Boa! Pronto! Coitadinha! Ela ajudou a gente! Ah, mas labirinto! Labirinto! Eu sou muito bom no labirinto! Olha só! Eu vou conseguir de primeira! De primeira eu vou conseguir o labirinto! Ah, você vai conseguir de primeira? Não, pera! Como assim? Como é que tu já tá aí? Isso é muito bom em labirinto! Não é possível! Não é possível! Ah, abri uma porta aqui! Interagir! Pera, a gente tem 6 segundos pra passar por dentro da porta! O que é isso? Não, não! Interagir! Interagir! Ah, eu peguei um cartão! Eu peguei um cartão! Cuidado! Ela ficou presa! Ela ficou presa! Ela ficou presa! Ela ficou presa! Abre! 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 Aperta o outro botão! Aperta o outro botão! É, eu tô subindo! Tô chegando! Apertar o botão amarelo! E eu vou apertar o verde! Pronto! Ah, não! Abre! O policial! Ah, não! O policial tá aqui nos esperando! Ele tá aqui! Eu tenho uma bazuca, oficial! Eu tenho uma bazuca, eu ainda não ganhei nada! Eu tenho uma bazuca! Eu já tô apertando nele a bazuca! Nossa, o meu inventário tá cheio de cartão! Sério? O que eu faço agora? Eu tô matando ele de bazuca, já! Mata ele pra gente! Mata ele pra gente! Ele tá me matando! Ai, eu morri também! Ih, vai! Vai! Tá quase! Conseguimos! Conseguimos! Matamos ele! Agora eu vou pegar tu! Toma! Ah, me explodiu! Não, o policial tá aqui de novo! É claro, a gente tá se matando! Mata ele! Mata ele! Boa! Opa! Pera, esse tá bugado! Esse tá bugado! Deixa ele! Não, morreu! 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 Boa, agora vai! Agora vai! Passa! Tamo passando! Tamo passando! Tamo passando! Uh! Aê! Chegamos no final! Uuuuh! Conseguimos! Conseguimos! A gente conseguiu! Escapamos! E agora a gente tá de volta em casa! Esse foi o vídeo de hoje! Obrigada, Atos, por ter participado! Valeu! Se inscreva no canal da Mana! No Atos também! Tchau, galera! Beijo! A gente tá pra esse vídeo! Fui! Tô muito feliz de tu chegar até aqui! Se inscreve e deixar teu comentário! Haha!